O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietz-Cruz, negou pedidos de eliminar em habeas corpus feito pelo diretor comercial da CIMIS, Rainer Giep, investigado por fraude. O diretor comercial foi denunciado por suposta participação em formação de cartel e fraude à licitação em concorrências públicas do metrô de São Paulo entre os anos de 1998 e 2008. De acordo com a denúncia, empresas multinacionais estariam envolvidas no esquema que teria burlado licitações para a implantação de linha de trem. Em primeira instância, o juiz rejeitou a denúncia e julgou extinta a punibilidade dos denunciados por causa da prescrição. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo caçou essa decisão e determinou o andamento do processo. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui no STJ, o ministro Rogério Schietz-Cruz negou o pedido de eliminar. Ele explicou que alegações da defesa só podem ser analisadas no julgamento de mérito do habeas corpus, quando vão ser examinados os fundamentos da pretensão. O ministro destacou ainda que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou prematura a rejeição da denúncia do Ministério Público e que os crimes imputados ao diretor são de caráter permanente.